Oi, irmãs e irmãs, tudo bom? Eu espero que sim. E vamos para mais um vídeo, né? Vocês estão percebendo aqui que a gente tá precisando de caralho, então, pois é, hoje a gente vai testar um super truque, né? É uma tendência, não é uma tendência de agora, agora, na verdade, ela está voltando, né, com tudo. Ó, a gente é uma técnica antiga, que nada mais é do que a Cat Yes, que significa, né, olho de gato em português. Então, é uma tendência muito legal, eu nunca fiz, é a primeira vez que a gente vai testar, vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu estou, assim, na expectativa de que dê certo, de que eu goste, né? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo, tá bom? Vai rodar a vinheta e a gente vai, em seguida, para o vídeo, aprender toda essa técnica, né? E ficar bem gringa, porque eu amo uma técnica gringa, né? Eu adoro testar esses truques diferentões, eu acho super vida e eu espero muito que vocês gostem. Então, para a gente realizar essa técnica, precisa primeiro, né, fazer toda a correção da sobrancelha. Eu já corrigi aqui rapidinho, vou usar esse corretivo aqui, ó, que ele é bem alta cobertura, da Bruna Tavares, para a gente ajustar toda a sobrancelha e já fazer a limpeza aqui dessa pauta, Bruna, deixar bem, bem clarinha, para fixar bem todo o produto que a gente vai colocar. Gente, eu estou, assim, nervosa, porque faz muito tempo que eu não faço um delineado, então eu estou com medo de não acertar, né? Aqui com vocês. Bem puxado. Ó, apliquei aqui o corretivo, espalhei bem. Agora estamos prontos para fazer. Como a minha pálpebra gosta muito de transferir, né, todos os produtos que eu boto no líquido, né, ou cremoso, eu vou dar uma seladinha com o pó, tá bom, na minha cor mesmo, toda essa pálpebra. Então selar a pálpebra é super importante, né, para quem tem problema com transferência, né, de produto, eu tenho muito isso, então eu tenho que selar bem a minha pálpebra, seja com a sombra colorida ou com o pó compacto mesmo do meu tom. Olha só. Aí a gente já vai vir fazendo o delineado que é semelhante a um delineado comum. Gente, eu vi de duas maneiras essa técnica, tá bom? Eu vi a Laura Breto ensinando, então eu vou fazer de acordo com a técnica que ela ensinou. Ela ensinou duas leções e eu gostei mais de uma, então eu vou fazer a versão que eu mais gostei, tá bom? Que eu achei mais simples de fazer também. Nessa técnica você pode usar dois tipos de delineador, né, o em gel e o líquido. Eu vou usar os dois, tá bom? Vocês vão ver onde que eu vou usar. Gente, eu tô muito nervosa, porque eu já tentei fazer e eu não consegui. Então, no caso, essa já vai ser a segunda vez que eu vou tentar. O meu em gel, olha só, ele tá ressecadinho. Eu vou diluir, né, porque todo o delineador em gel, ele vai ressecando. Vou botar uma gotinha aqui de gelo e dou, pra ele amolecer, porque senão a gente não consegue fazer o delineado. Vou pegar esse tipo de pincelzinho aqui, que eu acho que fica super fácil pra usar com o delineador em gel. Pego aqui o produtinho e agora vamos respirar fundo e vamos lá. Eu vou começar daqui, que eu vi que ela começa daqui. Puxando pra cima, olha só. Meu Deus, será que vai dar certo? Truque, né, trucão dessa técnica é o cílios. É onde você vai colocar o cílios. Eu escolhi esse modelinho aqui do cílios. E vou pegar minha colinha, né, como de costume, vou aplicar a cola no cílios, vou esperar lá uns minutinhos pra ela colar bem, pra ela dar uma secadinha e colar bem, não ficar sabendo no olho. Apliquei aqui a cola. E vamos para o outro olho enquanto seca, né, um pouquinho aqui. Não deixem secar demais, tá, senão a gente vai ter que passar a cola de novo. Quando você faz o delineado, o difícil é você deixar os dois iguais, né? Então agora a gente tá aqui nessa dificuldade. Deixar os dois iguais. Eu acho que tá ficando. Gente, pelo amor de Deus. Isso tem que dar certo. Porque se não der, olha a cagada, né, que vai ser. Que eu tentei fazer da primeira vez, só que eu fiz muito baixo, aí não deu o efeito que precisava dar. Aí é a segunda vez que eu tô tentando aqui com vocês. Puxados estão, né? Agora chegou a hora de a gente saber se a gente vai conseguir colocar os cílios. Chegou a hora de a gente colocar os cílios, né? Já botei aqui na pinça os meus cílios. Ai, meu Deus. Pra gente colar ele. Olha só. E aí, olha o truque, o segredo dessa técnica é colar aqui em cima e não, gente, aos seus cílios naturais, né? Gente, que estranho. Meu Deus, eu acho que não deu certo. Olha só. É mais pra cima que fica ele. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é mais pra cima. Gente, que estranho. Eu nunca tinha visto colar um cílios assim. Eu acho que assim, pra vídeo, eu ensinando aqui pra vocês, mostrando essa técnica. Ele não aparece tanto que tá afastado do meu cílios natural. Mas pessoalmente dá pra você ver bastante. Eu acho que não dá pra usar pessoalmente não pra sair e tal. Eu acho que não daria. E é agoniante. Porque você sente que tem alguma coisa na sua pálpebra colada assim. Eu vou vir passando aqui com o líquido aqui onde ficou a colinha, pra não ficar nenhuma colinha aparente, né? Não ficar feio. Tentar, né? Deixar bonitinho tudo isso aqui. Eu acho que eu consegui fazer. Não tenho certeza. Mas gente, que técnica estranha. Achei muito estranho usar os cílios aqui em cima. Vou dar uma curvadinha nele aqui. Porque senão ele nem aparece. Agora eu venho com a máscara de cílios, né? Aplicando no meu cílios natural. Porque eu não apliquei antes. Pra eles não ficarem branquinhos. Vou colar aqui o outro lado. E preparar a pele. E aparece aqui pra gente ver o resultado da make, né? Porque assim, eu não sei se eu tô gostando. De verdade. Eu não sei se eu realmente gostei. Se eu achei que fica bonito. Não achei. Talvez em foto fique. Não tenho certeza. Vamos tirar foto depois pra gente analisar, né? E aí eu vou postar lá no Instagram. Se ficar boa. Vou preparar aqui o outro olho. E aí eu volto já com a pele preparada pra vocês verem. Agora sim, né? Com a pele preparada. Manas, olha só o resultado. Gente, com a make preparada. Eu confesso pra vocês que eu gostei. Eu não vou mentir. E esse lado daqui eu achei que ficou bem mais bonito. Deixa eu olhar. Esse aqui ficou bem mais bonito. Porque eu colei o cílios bem em cima. Eu achei que ficou super Kardashian, né? E aqui eu também amei. Porém, eu acho que eu deveria ter subido mais o cílios. Mas não tem problema, né? Foi a primeira vez que eu acertei a técnica. Então não tem como ficar perfeita logo de cara. É, eu achei que eu fiquei bem garota. Olha isso. Olha isso, mano. O que vocês acharam? Me conta aqui se vocês usariam essa técnica. Olhando assim agora depois da make pronta. Quase não dá pra perceber que o cílios realmente é afastado. É, só se a pessoa parar mesmo pra observar não se você contar, né? Então, manos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Da técnica. Eu vou estar procurando por aí técnicas novas. Truques novos, né? Pra gente testar por aqui. Truques que podem facilitar a nossa vida. E eu trago vídeos novos aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje. Um beijo da Bia. E até mais.